Música Na sequência do torneio de apuramento realizado em Rio Maior, a Seleção Nacional Femenina de Polo Aquático prepara-se para jogar com a Croácia, o play-off de apuramento ao Campeonato da Europa. Nós tivemos anteriormente três presenças em Campeonatos da Europa, a última foi em 2016, onde obtivemos o décimo lugar, até hoje a melhor classificação, e queremos conquistar uma quarta presença em 2020, queremos estar presentes no Europeu, que é para podermos, então sim, também continuar a nossa evolução do Polo Aquático Nacional, em este caso, Zé Nero Femenina. Pedro Arsénio e Daniela Sousa conquistaram a corrida 1º de Maio em Lisboa. Entre os presentes na competição, o ex-preso político Eugénio Ruivo. Somos libertados no dia 26 de Abril de 1974, às zero horas, da cadeia de Caxias, da cadeia do Porto Caxias. O Campeonato Nacional de Catás de Judo realizou-se em riachos. Os catás são as formas dos desportos de combate. São a busca pela técnica perfeita. Eu penso que catá e randori, ou xiai, não são coisas que devem estar separadas, são coisas que devem estar em conjunto. Neshiro Kahn dizia que catá era a gramática, e o cantor e o xiai eram a literatura, tanto a escrita. Quem não sabe gramática não consegue escrever bem, mas quem só sabe gramática não vai escrever. Portanto, uma coisa complementa a outra. Fico para ver as reportagens. As modalidades estão no ar. A Seleção Nacional Femenina de Polo Aquático bateu a Roménia por 14-11, na derradeira jornada do torneio de qualificação para o Campeonato da Europa Budapeste 2020. Foi o quarto triunfo do conjunto português na competição realizada em Rio Maior. A equipa de Miguel Pires sofreu a única derrota frente à Eslováquia por 13-11. Eslováquia que assim acabou por liderar o grupo, seguindo-se Portugal, Suíça, República Checa, Ucrânia e Roménia. O jogo de hoje, apesar do resultado já não contar para a nossa classificação, era um jogo complicado, porque vinhamos de uma derrota que pesou um bocadinho no nosso consciente e nós sabíamos que íamos ter alguma dificuldade para superar e poder ganhar o jogo. Mas ganhar o jogo era o objetivo. Cansaço também acumulado, algum desânimo por não termos conseguido ganhar ontem, mas vencemos. E o vencer é uma alteração, porque geralmente andamos ali e não conseguimos vencer. Hoje não jogamos nada bem, particularmente o jogo não foi muito agradável, mas conseguimos ganhar. E eu acho que isso que é um crescimento da nossa parte. À partida para o torneio de qualificação, o objetivo do Selecionado Nacional era fazer o pleno de vitórias. Mas Miguel Pires confessa que faltou eficácia no jogo com a Eslováquia. Nós viemos para aqui com o objetivo de disputar todos os jogos e, se possível, vencê-los. Ontem não tivemos essa sorte, estivemos melhor em todos os aspectos dos jogos, fomos superiores em todos os aspectos, menos na eficácia. Tivemos muitas falhas em termos de marcação de penalti, quase que se podia dizer que perdemos nos penaltis, mas o jogo é mesmo assim. Portanto, quem marca é que costuma ganhar. Tivemos que crescer com isso e temos que encarar o futuro com outra vontade, com outra ambição, que é para podermos ganhar mais jogos daqui para a frente. E agora segue-se o encontro com a Croácia, no play-off de acesso ao Campeonato da Europa 2020 em Budapeste. Portugal não está presente no Europeu desde 2016, quando registrou a sua terceira presença em um décimo lugar. A melhor classificação até hoje. Nós agora, em outubro, vamos disputar o play-off da 6 ao Campeonato da Europa. Um jogo em casa, outro na Croácia. A Croácia foi o penúltimo classificado do último europeu e é agora a equipa onde nós temos de nos concentrar, preparar-nos bem, que é para então sim podermos estar presentes no Campeonato da Europa 2020 em Budapeste. É esse o nosso objetivo. Nós tivemos anteriormente três presenças em Campeonatos da Europa. A última foi em 2016, onde obtivemos o décimo lugar, até hoje a melhor classificação. E queremos conquistar uma quarta presença em 2020. Queremos estar presentes no Europeu, que é para podermos então sim também continuar a nossa evolução do Polo A4 Nacional, neste caso, o género feminino. Os katas são as formas dos esportes de combate, neste caso, do judo. São a busca pela técnica perfeita. Mas Chigurokane dizia que o katá era a gramática e o kandori ou o shiai eram a literatura, portanto a escrita. Quem não sabe gramática não consegue escrever bem, mas quem só sabe gramática não vai escrever. Portanto, uma coisa complementa a outra. A reportagem mais à frente, na edição. Liderado pelo ex-atleta Carlos Freitas, o projeto Rantejo, sediado no Jamor, quer tirar a população do sofá. O jovem clube até tem o olímpico maratonista Paulo de Paula nas suas fileiras, mas está aberto a todos os que possam querer correr ou caminhar, num trabalho desenvolvido em parceria com o Programa Nacional de Marcha e Corrida. A Rantejo foi um grupo criado no princípio de abril, aberto para todas as pessoas, de maneira que conseguimos receber aqui, desde atletas profissionais a atletas completamente amadores e também temos pessoas de desporto adaptado, portanto é um clube que se abriu, estamos com sede neste momento no Estádio Nacional, no Estádio de Jamor, aberto para a população praticar desporto, para largar o sofá, como a gente costuma dizer. Quanto aos profissionais, desde logo o Paulo de Paula, que de resto fez a primeira prova pela Rantejo na Nazaré, venceu a Nazaré em condições muito difíceis, o Paulo de Paula, Olímpico, quer estar também aqui presente em Portugal e daí a escolha Rantejo. Sim, a escolha do Paulo foi sobretudo para ter uma família, para ter um grupo de amigos, um grupo onde ele se sentisse confortável e bem e sem grandes pressões, de maneira que ele possa fazer as provas que o clube também tem interesse, mas que se sinta acompanhado e acarinhado pela equipa. É isso que ele procurava e foi por isso que o Paulo Paula escolheu a Rantejo. Quanto à questão de tirar a população do sofá, vamos agora para o grosso do pelotão, a Rantejo está sediada no Jamor e a ideia é propiciar um grupo que pode treinar e depois ter aqui momentos competitivos que são estimulantes. Sim, o facto de termos aberto isso no estádio de Jamor faz com que as pessoas consigam ter vários grupos, que os atletas quando vão para o Jamor independentemente se correm muito ou pouco ou se caminham, têm um grupo adequado a si, ao seu ritmo e portanto é um clube que se abriu as portas. O Águias da Mosgueira organizou a sua gala de boxe no pavilhão da Escola Secundária do Lumiar, na sequência do trabalho social que o clube desenvolve no bairro. O Campeonato Nacional de Catás de Judo decorreu em Riachos Torres Novas. Ora, os catás são as formas dos desportes de combate. São a busca pela técnica perfeita. A Fernanda Seabra apresenta-nos uma variante mais recente, inclusive é com recurso a armas. O Kodokan, o Koshu Jitsu é um catá que foi criado mais tarde do que os outros catás. Portanto, os outros catás foram criados na sua generalidade pelo mestre Shiguro Kahn, o fundador do judo. O Kodokan foi criado nos anos 50 por uma comissão do Kodokan, portanto, da primeira escola de judo e que foi criado como uma homenagem ao mestre Shiguro Kahn que entretanto já tinha falecido. É um catá mais moderno com uma parte sem armas e outra parte com armas, mas também já mais modernas. Portanto, é o punhal, o bastão e a pistola, as armas que entram neste catá. Os catás são assim a essência do judo. São o ponto de partida para conhecer a modalidade. Portanto, os catás são formas de execução ou de técnicas de projeção ou de técnicas de controle, técnicas de decisão, técnicas de defesa pessoal, técnicas de suavidade. Portanto, o que está em causa é criar um determinado número de técnicas para o grão e colocar lá os princípios dessas técnicas. Portanto, no caso do Nageno Katá, técnicas de projeção, há várias técnicas onde estão os princípios de execução de cada uma das técnicas, os seus desequilíbrios, o posicionamento do corpo, a projeção, etc. Mas também o combate a Licia Fernandes e a Abra. Eu gosto de fazer randori, portanto, randori é treino de consistência ou xiai, que é mesmo treino de competição. Eu penso que katá e randori ou xiai não são coisas que devem estar separadas, são coisas que devem estar em conjunto. O mestre Jigoro Kahn dizia que o katá era a gramática e o randori ou xiai eram a literatura, portanto, a escrita. Quem não sabe gramática não consegue escrever bem, mas quem só sabe gramática não vai escrever, portanto, uma coisa complementa a outra. Mas voltamos ao katá para recordar que aqui há total sintonia entre os dois participantes em cima do tatame. Tudo está combinado para potenciar a técnica a executar. É um facto, aqui tudo está combinado. O que se procura aqui é o princípio, a perfeição da técnica, para depois, quando estivermos a executar num ambiente de resistência, em que o nosso parceiro não está a querer que nós consigamos executar a técnica, nós tenhamos o princípio de execução da técnica e consigamos executá-la o melhor possível e com isso ter sucesso. E também presente no Campeonato Nacional de Katás, Jorge Fernandes. O atleta do Judoclube de Coimbra está em recuperação de lesão e por isso mesmo aproveitou para voltar aos katás, ainda que para uma execução mais cautelosa. A minha participação aqui tem uma história até interessante porque eu ilusionei-me num joelho e fiquei impedido de competir no XIAI, na competição de luta mesmo e para não parar completamente com o judo continuei a treinar numa vertente diferente que são aqui os katas porque apesar da minha lesão era impossível continuar a competir e a treinar e dentro do período de pausa que eu tive aproveitei e preparei um kate assim mais suave como era possível e já que eu tinha preparado aproveitei e vim ao Campeonato Nacional tentar ser campeão nacional. Também Jorge Fernandes recorda que a essência do judo está aqui. Ao contrário do que se passa em combate do outro lado está um parceiro na execução e não um adversário. Aqui é uma estrutura já montada já feita em que temos que atingir a perfeição ou procurar atingir a perfeição fazer sempre com o mínimo de erros e somos avaliados por isso a quantidade de erros é o que nos vai baixando a classificação portanto sendo uma demonstração já preparada e que já todos sabemos o que é que vamos fazer é muito diferente da competição normal do C.I. que temos um adversário que nos quer ganhar e não sabemos o que é que ele vai fazer ele vai nos tentar enganar para nos ganhar E a fechar os jogos Jorge Fernandes ambiciona a estreia olímpica Tóquio 2020 é o grande objetivo Sinto-me bem acho que fiz uma boa preparação isto essa ilusão foi em janeiro em Israel no grande perito Tel Aviv só que voltei a competir ainda entretanto só que voltei a alusionar-me no mesmo joelho e agora preferi abrandar mesmo um período maior para recuperar totalmente e agora sim acho que estou praticamente apto para voltar a 100% dificultou um bocadinho porque tive cerca de meio ano desde janeiro e estamos a entrar em maio foram quatro meses inteiros em que não pude estar ao nível que desejava para poder pontuar para o ranking e agora fechou o primeiro ano acabou os cinco resultados do primeiro ano já estão fechados já não há mais só o campeonato da Europa portanto perdi a oportunidade de ocupar algumas vagas de ponto mas já tenho que compensar no próximo ano Pedro Arsénio e Daniela Sousa conquistaram a corrida 1º de Maio em Lisboa entre os presentes na competição o ex-preso político Eugénio Ruivo Sou preso com cerca de 80 companheiros e camaradas que numa reunião da Comissão Democrática Eleitoral eu representante também do movimento da juventura trabalhadora digamos assim somos libertados no dia 26 de abril de 1974 portanto às zero horas da cadeia de Caxias da cadeia de Forte Caxias A reportagem mais à frente na edição O recreativo Águês da Mosgueira organizou a sua gala de boxe no pavilhão da escola secundária do Lumiar Carlos Moraes revela-se satisfeito com a evolução da edição estreia no ano passado para a segunda agora em 2019 ainda para mais uma evolução conjugada com o trabalho social que o clube desenvolve no bairro dá um ano para cá faz precisamente amanhã um ano fizemos a primeira edição tem vindo a melhorar ano passado fizemos 11 combates eu pus 10 atletas a combater este ano tive 13 13 combates 13 atletas do Aguas de Mesguera desde os 10 anos de idade até hoje 35 acho que estou a fazer um bom trabalho e acho que tem vindo a crescer o boxe como é que olhas para os teus atletas para os teus pugilistas acho que muitos deles como se fossem meus filhos outros irmãos e sobretudo acho que tenho formado uma grande família naquele bairro acho que tenho vindo a crescer muito e como é que vês o trabalho social também desenvolvido pelo clube designadamente o núcleo de boxe junto da população tem vindo tem vindo a crescer tem sido bom acho que tem-se feito um bom trabalho acho que sim estamos a desenvolver um bom trabalho o boxe tem ajudado muito a população principalmente do bairro de Mesguera que já não existe agora é alta de Lisboa mas temos vindo a fazer um bom trabalho o boxe tem ajudado muito Sentes que o boxe agarra a estes jovens? Exatamente eles entregam-se a este desporto com muita dedicação muito sacrifício e muito amor principalmente eles amam este desporto e o que é que este desporto lhes ensina na tua opinião? A crescer a respeitarem a serem respeitados mas sobretudo a crescerem fazerem-se homens e mulheres para a vida Há neles sentes neles o sonho o sonho de também quererem ser profissionais de irem muito longe a outras galas a outros palcos A maioria sim eu acho que a ideia de todos eles a ideia de todos eles é mesmo é principalmente os mais novos começam a crescer aqui e o sonho deles é tornarem-se profissionais principalmente que o boxe acho que hoje em dia tem vindo a crescer em Portugal eu acho pelo menos eu falo pelos meus atletas a ideia de muitos deles é o sonho de serem profissionais e até fazer tentarem fazer de vida com o boxe Mas tu sabes que o sonho é difícil? Muito difícil portanto eu sei porque já passei por ele já ando há 22 anos no boxe nos esportes de combate portanto há 30 anos tinha 11 quando comecei e é pá é um sonho difícil mas não é impossível e eu estou capaz de aulas para no que eles precisarem é o que lhes digo aquilo que lhes puder ajudar a crescer e a realizarem os sonhos deles estou cá para os ajudar porque eles também me ajudam a viver a viver o meu sonho que é isto eu amo o boxe se eles não me ajudarem se não estiveram lá comigo todos os dias eu também não me sinto realizado Tu sentes que o boxe está a viver uma nova vida aqui em Portugal neste momento? Sim sem dúvida eu tenho vindo de há 4, 5 anos para cá tenho vindo a crescer muito tem vindo mais atletas mais procura eu falo por mim mas em geral todos os clubes que eu conheço têm vindo a crescer e o boxe em si tem vindo a crescer agora é assim sabemos que é um desporto de combate mas as pessoas acho que já olham o boxe com outros olhos que olhavam antigamente porque o boxe é uma arte é uma arte é uma obra arte e acho que todos deviam praticar até para aliviar o stress para aliviar a pressão do dia a dia acho que era bom experimentar o boxe é uma boa terapia Pedro Arsénio o runner dos bolonenses conquistou pela segunda vez a corrida 1º de maio em Lisboa prova de 15 km justamente com partida e chegada no parque de jogos 1º de maio Arsénio cruzou a linha de chegada no tempo de 48 minutos e 21 segundos à frente de Plácido Jesus e Arturo Santiago foi muito bom o tempo estava bom propício para correr solinho sofri um pouco porque fiz a prova do 4º km para a frente fui sempre sozinho estava um pouco de vento também senti um pouco de vento mas foi bom ganhei estou feliz já é o 2º ano que venço em 2016 venci agora em 2019 venci novamente e estou muito feliz por isso é rolável ir até aos 10 km muito bom dos 10 km para a frente é um suplício venhamos ali a Almirante Reis sempre a subir ainda por cima hoje estava um bocadinho de vento contra que ainda ajudava mais mas fez agora na 3ª posição do pódio masculino angolano Arturo Santiago que recentemente abdicou da presença na Maratona de Londres na medida em que recupera de lesão Santiago agora ao serviço do Vitória de Setúbal vai dividindo a sua vida entre Portugal e Angola onde dinamiza uma escola de atletismo dedicada aos mais novos A escola de atletismo Arturo Santiago tem vindo a dar bons frutos a nível do desenvolvimento do atletismo e eu tenho vindo a apostar alguns miúdos nos municípios que têm mais capacidade de poder evoluir em termos de progressão por causa da altitude que tem na província da Oila e esses miúdos alguns já participaram nas provas locais a nível de Angola agora estamos a apostar para poder lançar e eles poderem também ter benefício de um dia estarem cá em Portugal para ganhar uma experiência No setor feminino vantagem para a madeirense Daniela Sousa uma especialista em 3 mil metros obstáculos fez aqui a sua estreia nos 15 quilómetros em estrada venceu a corrida 1º de maio Lisboa no registro de 56 minutos 56 segundos à frente de Sandra Portácio e Alexandra Sousa ambas atletas da Joma Juventude Operária Monte Abrão Quem faz tremelo é o pessoal que faz e foi a primeira experiência de uma prova de 15 quilómetros bastante engraçada A corrida 1º de maio marcou ainda a presença o ex-presso político Eugénio Ruivo o atual profissional de educação física iniciou o atletismo no ano de 1967 tempo passado pelo Sport Lisboa e Benfica de 71 a 74 interrompeu a prática para fazer parte da resistência ao regime foi preso várias vezes o que fez questão de recordar aos presentes na corrida 1º de maio Em 20 de janeiro de 1971 já era atleta do Benfica mas entretanto sou preso pela PIDE sou enviado para António Maria Cardoso onde sou sujeito a maus tratos espancamentos durante o processo dos interrogatórios saio passado 10 dias a quase que não podia andar sou preso em março novamente sou libertado sou preso novamente em 20 de novembro de 71 julgado em 15 de junho de 1972 no dia 1º de maio de 1973 eu meu irmão e o meu pai somos somos presos portanto às sete da manhã pela PIDE com pontapés portanto na nossa porta da nossa residência somos levados para a cadeia de Caxias somos passado algum tempo portanto libertados e no dia 6 de abril sou preso com cerca de 80 companheiros e camaradas que numa reunião da Comissão Democrática Eleitoral eu representante também do movimento da Juventude Trabalhadora digamos assim somos libertados no dia 26 de abril de 1974 portanto às zero horas da cadeia de Caxias da cadeia de Porto Caxias As modalidades ficam por aqui até à próxima edição Música 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 Música